Doutor Henrique Monteiro, confirmado, o senhor deixa o PROS, deixa o PT e vai para o PROS, por que mesmo? Veja só, eu acho que durante toda a minha vida, nos últimos 36 anos, a Judeia construiu o Partido dos Trabalhadores. No momento que a gente, como candidato a deputado federal, tivemos uma série de problemas em relação ao partido, depois do nosso mandato, e eu acho que o objetivo da vida parlamentar, da vida política, não deve ser a luta interna dos partidos, não deve ser o partido como um fim, mas o partido é o meio para que a gente possa fazer disputa na política e na sociedade. Eu, preferindo não colocar o partido como um fim, e colocar como o único objetivo da minha militância política a disputa interna partidária, acho que me rendo a esse objetivo, que é de muitos dentro do PT, de fazer a disputa interna com o único objetivo da vida partidária, e aí eu acho que, dentro de uma perspectiva nova, vou sair do partido. É uma saída sofrida, é uma saída com um sofrimento metafísico, por assim dizer, pelo meu vínculo, mas eu saio do partido, mas as bandeiras que o partido defende, levarei para o outro partido, fui convidado e acolhido pelo PROS, estou indo. Estou indo, e todas aquelas bandeiras da luta pela sociedade mais justa, por sociedade com justiça social, a luta pelo sistema útil de saúde, as grandes bandeiras da população negra, a saúde da população LGBT, a saúde da população das mulheres, ou seja, o conjunto de políticas públicas da população, do campo, da população dos trabalhadores urbanos e rurais, serão bandeiras nossas defendidas no parlamento do mandato popular. Vamos estar construindo, junto daqueles que acreditaram no nosso mandato, um mandato popular, que sem dúvida nenhuma é inclusive um mandato super partidário, mas que defendendo um mundo mais justo e solidário. Só sai do partido num momento de crise, o PMDB está afundando, o PT está afundando. Não, esse não é o motivo, não tem nenhuma relação, do ponto de vista, a relação é muito mais por falta de espaço interno para o mandato popular. Brigou pro Guimarães? Nós estamos saindo para construir o mandato popular, porque não conseguimos ter espaço dentro do PT. E a filiação, quando é? dia 10 às 19 horas, lá no Hotel Praia Centro, onde nós vamos estar dando continuidade ao mandato popular no próximo.